As forças militares de Israel confirmaram nesta segunda-feira que bloquearam um túnel cavado pelo Hamas na faixa de Gaza. Ao que tudo indica, o grupo islâmico que governa o enclave palestino pretendia alcançar o território israelense pela passagem subterrânea. De acordo com o Exército, o túnel não representava uma ameaça para as comunidades israelenses na região. A passagem com dois caminhos separados não conseguiu atravessar a nova barreira subterrânea de concreto. O Hamas afirmou nesta segunda-feira que a resistência palestina tem direito a utilizar todos os meios para otimizar suas capacidades contra a arrogância e a criminalidade de Israel. A declaração ocorre uma semana após a escalada militar de três dias entre Israel e o grupo de rádio islâmica, segundo o principal movimento islamita armado em Gaza depois do Hamas. Ao menos 49 palestinos, entre combatentes e civis, incluindo crianças, morreram durante a escalada de violência que terminou com o cessar-fogo mediado pelo Egito em 7 de agosto.